A ACI Vale, Associação Comercial e Industrial do Vale do Brasso do Norte, convocou uma importante reunião na noite desta terça-feira com os diretores e técnicos da cooperativa Serbra Norte. O intuito desta reunião é buscar saber como que está o processo de redução de energia elétrica na região de Braço do Norte, já que as demais cooperativas e as demais distribuidoras de energia receberam desconto e a cooperativa de Braço do Norte ainda não. Olha, eu acho que foi uma reunião muito proveitosa e muito produtiva. Nós convocamos aqui o presidente da cooperativa para nos esclarecer o porquê que os Braços Nortenses, o Rio Fortunense, não tiveram a redução na sua conta de energia elétrica. É uma preocupação nossa, já que o governo federal, através da presidente Dilma, anunciou que teríamos uma redução em torno de 18% para as residências e 30% para a indústria, isso não aconteceu. Então, nós chamamos o presidente aqui para nos esclarecer o porquê que não. E segundo o presidente, eles não tiveram essa redução e não podem repassar aquilo que eles não tiveram. Então, nós questionamos a eles o que estava sendo feito e nos passaram que estão pedindo uma revisão tarifária para a ANEL. Então, com a expectativa que a ANEL passe essa revisão, que possa se reduzir e que essa redução já venha no mês de abril, na conta de abril, ou seja, mês de março. Então, vamos aguardar até lá e se essa redução não vier, aí nós vamos convocar uma outra reunião aqui na Civali com os associados para ver qual é o encaminhamento que nós vamos tomar. É, nesse consumo do mês de março e naquela fatura que vai ser paga início de abril, que já venha com esse desconto. Esperamos, estamos esperançosos por isso e nós precisamos, em assembleia, o ordinário e o extraordinário, para que os associados nos autorizem a fazer esse desmembramento. A assembleia acontece dia 14 e peço a participação de todos, eu acho que só tem direito de reclamar, de opinar, aqueles que realmente participem. Então, peço o maior número de associados. Segundo os técnicos da cooperativa, o motivo pelo qual a cooperativa ainda não repassou o desconto é que a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, também não autorizou o repasse. Segundo informações, a cooperativa de Bras do Norte é uma permissionária e todas as permissionárias do Brasil ficaram em segundo plano e a expectativa é de que a partir de abril o desconto será repassado para o consumidor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto